Fala galera, beleza? Galera, um anúncio pra vocês rapidinho aí, tá? Pra quem tem filho pequeno, pra quem quer reviver aí os anos 90, jogar os games clássicos aí, tá bom? É um patrocínio aqui do canal, Bruno Absoluto, a Datafrog enviou aqui o produto pra gente, tá? SF2000, ele é basicamente, ele imita aí um controle do Super Nintendo e joga os clássicos, tá galera? Game Boy Advance, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendinho e tal, cartãozinho de memória, tem analógico, bateria recarregável, tá? Muito bacana, bem legal, tô fazendo uma demonstração pra vocês aqui no joguinho clássico do Mario, né? E você pode adicionar jogos aí no cartãozinho e tal, cara, tem 6 mil jogos, então, pra você que quer jogar Pokémon, Mario, Donkey Kong e etc, beleza? O link de compra vai estar na descrição aí, tanto pra Shopee ou do Mercado Livre, beleza galera? Anúncio rapidinho aí, patrocínio novo do canal. E aí, cara, pra você que quer presentear seu filho, algum parente da sua família aí, uma criança, né? Muito bacana, cara, precinho camarada aí, um preço bom e um produto aí legal que qualquer criança ou mesmo adulto aí vai gostar muito, né? Beleza? Vamos lá pro vídeo então, tchau, tchau! E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Opalão, mais uma atualização. Tá andando no final de semana com o Opalinho aqui. Fiz um polimento nele, dei um tratinho por dentro e tal, uma limpezinha. E vou dar um rolezinho com ele aí no final de semana, beleza? Vou mostrar pra vocês como o carro tá ficando, as melhorias. Como eu falei, eu coloquei essa capa aqui só pra poder sentar, né? Os bancos dele estão ruins. Então, é só pra não ficar rasgado, não ficar... Na verdade, não é nem rasgado. O banco dele, cara, tá dissolvendo, ele tá saindo, esfarelando, ele cola no banco. Você senta e suja a camisa, cara. Então, coloquei essa capa aí só pra poder sentar no carro mesmo. Até um dia fazer os bancos dele. Mas é isso aí, o Opalinha tomou cara de carro, né? Ficou muito legal, cara. Setinhas laranja, aparelho choquinha na cor que tem que ser. Rodinhas de época. Tá com um somzinho ali, as paletinhas e tal. Todas as melhorias aí que a gente fez no carro, de quando a gente pegou. Eu acho que ficou um resultado bacana, cara. Tá bacana mesmo. Um pouco, né? Gastando o mínimo possível. Gastando o mínimo possível e... E... E o resultado incrível, né? Como mudou o carro, como o carro cresceu. Fora as melhorias mecânicas, né? Logicamente. E legal demais. Beleza? Eu não vou estender muito no vídeo porque... Vocês já estão cansados. Quem acompanha o canal aí... Não sei quem tá vendo o vídeo pela primeira vez. Mas quem acompanha o canal... É... Já tá cansado de ver o carro, né? Viu o passo a passo. Então acho que não tem muito o que... O que estender, tá? É... Pra quem tá acompanhando... Pra quem tá vendo o vídeo pela primeira vez, é um Opala 7.6, tá? Ele tá com direção hidráulica. E câmbio do Chevette. Tá? Ele tá com câmbio do Chevette. Cara, ficou bom, viu? Fica bom pra usar o carro. Muito gostoso pra usar. Peguei pista com ele. É... Distância curta, né? Mas assim... Normal. 100, 110. Sem problema nenhum. Não é um carro pra ficar forçando, né? Pra zoar, pra dar regaça. É um carro só pra passear. E vai muito bem. Agora se você quiser fazer um uso soviético... Aí logicamente... Acho que o câmbio do Chevette não vai aguentar, né? Mas... Pra andar normal, cara... Pra andar como um cidadão civilizado aí... Mesmo porque é um carro com quatro cilindros sem nada, né? Não tem como fazer milagre. Mas é só pra curtir mesmo. Dar um rolê. Então, cara... Vai de boa. E tem a vantagem da quinta marcha, né? Aquele trambulador que ele não encavala e tal. Então... Bem legal. Bem bacana o câmbio do Chevette aí no Opala. Não fui eu que coloquei. Já veio assim. Mas a gente gostou. Não tinha... Até então não tinha tido um Opalinha com o câmbio do Chevette. Já tinha escutado falar. Mas ficou legal. Beleza, galera? É isso aí. Vou fechar o vídeo aqui, ó. Só pra falar aqui. É... Vou fechar o vídeo pra vocês aqui com um Dodge Charger RT. Amarelo Montego 75. E um Maverick Fase 174. Beleza? GT. Falou. Tchau, tchau.